Pela minha cabeça não passava, acho que ninguém imaginava Lufa é da hora pra dar ela chata, isso não vai deixar da apavorata Se o sentimento passa, eu sei que ele passa Olha como ela passa, com certeza a mais bela da praça Mano que mergulho massa, esse sorriso é muito atrapaça E esse sentimento passa, eu sei que ele passa Minha navega, bateu o papo até de arraiar Ainda é pouco pra passar, contigo o tempo parece voar Parece que ele não quer ajudar, por isso tenho que aproveitar Vem com a postura, até pera eu olhar Perdi a noção do meu ser Não sei o que vai acontecer Se vou querer escrever Vou passar mais tempo com você Ninguém quer ver a hora pra dar ela chata, acho que ninguém imaginava Lufa é da hora pra dar ela chata, esse número já dá apavorata E esse sentimento passa, eu sei que ele passa Olha como ela passa, com certeza a mais bela da praça Mano que mergulho massa, esse sorriso é muito atrapaça E esse sentimento passa, eu sei que ele passa Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Transcrição e Legendas por Quintena Coelho